O acidente aconteceu por volta do meio dia do último domingo em Uberlândia O idoso de 77 anos ficou caído ao chão por pelo menos 40 minutos Populares deram os primeiros socorros e protegeram a vítima da chuva Já o motorista, que também se feriu, conseguiu caminhar até a calçada Quando nós chegamos no local, o senhor estava caído na via pública com um corte contuso na cabeça, apresentando confusão mental Segundo informações dos populares, ele teve perda de consciência e o jovem, o rapaz, estava sentado na calçada com um corte na cabeça também apresentando traumatismo craniano leve O acidente foi aqui na avenida José Fonseca e Silva, do bairro Jardim Europa De acordo com as testemunhas, o idoso estava saindo de um supermercado e tentou atravessar esse cruzamento quando o motociclista veio daquela direção passou pela rotatória e o atingiu Se ele estivesse devagar, eu acho que não tinha acontecido o acidente Se eu estivesse a 20 ou a 10, sei lá, eu acho que poderia ter evitado o acidente O motociclista de 20 anos não tinha habilitação A moto era emprestada e estava com a documentação atrasada Por isso, o veículo foi guinchado A polícia militar está aqui na UAI para qualificar os dados dele e a pessoa que forneceu a motocicleta para ele foi conduzida preso Os moradores da região não ficaram surpresos com o atropelamento pois, de acordo com eles, aquele cruzamento já foi local de vários outros acidentes Está sempre tendo acidente Não só aqui, como também ali perto do terminal do Planalto Então está complicado Eles precisam pôr o assinaleiro devido aos barros de acesso aqui no supermercado O fluxo de veículos, de moto, pedestres, são muitos E hoje o pessoal não respeita, realmente não respeita mesmo Na verdade, aqui tinha que ter vários tipos de sinalizações Tanto semafóricas como placas de advertência, de sinalização Porque aqui é um lugar de fluxo muito grande Que dá acesso a vários bairros E acho que a população clama por isso